O convênio entre a Prefeitura de Londrina e o CISMEPAR, feito em janeiro, está provocando um efeito positivo nas unidades de pronto atendimento às chamadas UPAs. Com o reforço de médicos do consórcio, o tempo de espera dos pacientes para triagem e consultas diminuiu. O atendimento está mais rápido porque tem menos gente ou tem menos gente esperando porque o atendimento está mais rápido? Bom, para a dona Jerusa, o que interessa mesmo é que ela e o marido ficaram menos tempo na UPA do Jardim do Sol. Mais ou menos uma hora, mais ou menos esperando. A Adriana até evitava a unidade. Já fiquei aqui de quatro a cinco horas esperando, esperando. Uma vez eu fui embora sem ser atendida porque eu cansei de esperar. Hoje foi rápido. Desde janeiro, a Prefeitura e o CISMEPAR fizeram um convênio com o objetivo de preencher as escalas médicas da rede de urgência e emergência do município. Na UPA do Jardim do Sol, dos quatro médicos em atendimento, dois eram contratados pelo CISMEPAR. Segundo um levantamento, em dezembro, pacientes chegaram a esperar sete horas por atendimento. Em janeiro, o pico mais alto identificado foi de três horas e quinze minutos e a média de espera ficou em uma hora e quinze. Hoje está mais rápido. Eu cheguei aqui, já fui rapidinho e atendeu pela triagem. Agora vamos ver que o médico não vai demorar a chamar, né? Londrina tem 237 médicos plantonistas, mas precisaria de mais 52 para fechar as escalas. Em vez de tentar mais um concurso público, a Prefeitura vai repassar ao CISMEPAR por mês até 100 mil reais, para que o consórcio providencie os profissionais necessários para completar o quadro. Ao todo, foram contratadas 1.142 horas de trabalho de médicos plantonistas, que vão ter escalas de seis e doze horas. O convênio foi feito por um ano e é para ser usado nas unidades nossas que atendem urgência e emergência. Quais são? As duas UPAs, a UBS do Leonor, do Maria Cecília, a maternidade e o pai. Na UPA do Jardim Sabará, não nos informaram quantos médicos foram cedidos pelo convênio e nem qual o tempo de espera dos pacientes. O Ederson, que chegou com dormência no braço, conta que se surpreendeu com a rapidez, mas não sabe se pelo novo sistema ou pela possível gravidade do problema. É dormência do lado esquerdo do corpo, assim, no braço, formigamento, e por isso que eu acho que foi tão rápido assim. Mas está tudo bem. Tudo bem. Esperar agora para saber, né? Por enquanto, esse projeto aí está nas UPAs, mas deve ser implantado, deve ser estendido para todas as unidades de urgência e emergência da Prefeitura, o que é uma boa notícia, né, Juliana? Já está diminuindo o tempo de espera, não é o ideal ainda. Diminuiu um pouquinho. Pelo menos a gente pode falar, né, cai de doze para seis horas e isso já é um anível para quem espera atendimento. Eu tenho uma teoria com isso daí. Esse negócio de classificação verde, amarela, estão pensando que o povo é semáforo, pelo jeito, né? Classificação verde, amarela, vermelha, isso aí é falta de médico, né? Porque se tivesse médico para atender todo mundo, não precisava nem ficar esperando se é leve ou se não é leve. A pessoa que está passando mal e procura um posto de saúde, procura uma unidade de pronto atendimento, é porque ela não está bem, né? Ela não tem ido lá. Com certeza, né?